Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Cia, nesta quinta, na novela Carinha de Anjo. Olha, você sabe muito bem que se eu fizer isso, os papais me esganam. As meninas são animadas, só porque ganharam no cara e coroa já estão contando vantagem. E tu faz tipo salva-vidas, fica parado no canto só me olhando de longe. Só vou liberar porque eles prometeram que vão pegar leve. Ah, fica tranquilo Inácio, é só uma brincadeira de criança. Se você quer se livrar de mim, é só fazer o que eu quero. Se continuar desse jeito, vão daqui direto para o hospital. Carinha de Anjo